O Brasil está preparado para ter Cloud Computing? O Brasil tem uma infraestrutura bastante grande de rede, ele já tem potencial, ele tem interesse de Cloud Computing. O que acontece é que Cloud Computing são aplicações e funcionalidades que a gente coloca dentro da rede que requerem muita infraestrutura. Então eu realmente acredito que investimentos adicionais vão ter que ser feitos em cima daquilo que já está disponível hoje. Mas eu diria que os motivadores, que são os principais fatores para a entrada do Cloud Computing, para a adoção dele, estão aí. Então eu acho que é uma questão só de evolução, uma questão incremental. Quais são os incentivos e o que está faltando? O que é preciso fazer? Bom, na realidade o que é um incentivo fundamental para Cloud Computing? É você utilizar um recurso computacional que não está dentro da sua facility, dentro do seu ambiente e é você alugá-lo. Então a primeira coisa é justamente você não ter que adquirir infraestrutura e você alugar ela de forma, por tempo. Então você paga ela por utilização. O segundo fator é justamente a elasticidade. É um termo bastante plástico, bastante bonito, mas em última análise traduz na capacidade de você aumentar e reduzir a demanda computacional de forma bastante rápida. São questões de dias até você triplicar ou multiplicar por 10 a quantidade de servidores que você precisa para atender. O terceiro fator na realidade é não só não pagar, mas é ter, não pagar pela infraestrutura, mas ter um pagamento mensal do serviço. E essa previsibilidade de pagamento de acordo com aquilo que você utilizou é o terceiro fator que justifica a adoção. São os maiores motivadores para as empresas. Por outro lado, existem vários fatores que jogam do outro lado, que na realidade são vistos como bloqueadores para a adoção. O primeiro deles na realidade é a segurança. O que acontece é que você está colocando aplicações, dados, coisas que são muito importantes para a sua empresa, você está jogando dentro de um ambiente externo, que não está dentro do seu domínio. Então todos os cuidados para garantir a privacidade, para garantir sigilo, garantir a proteção desse seu patrimônio de dados é fundamental. Outro fator é justamente a disponibilidade. Então você precisa de um serviço que vai estar sempre ligado. Você está colocando funções vitais dentro da sua companhia, no ambiente externo. A conexão que você tem e a disponibilidade do servidor que você está depositando aí, ela tem que ser altíssima. Tem que ser tão boa quanto aquela que você tem no seu local. E o terceiro ponto é justamente a performance, o desempenho desse acesso e desse servidor. Bom, se você é dono da infraestrutura, você sabe muito bem, você tem condições de comprar, você tem condições de fazer um planejamento. Agora, se você está alugando isso, você espera que o desempenho seja também compatível com aquilo que você teria em casa. Então desempenho, segurança e disponibilidade são os maiores problemas vistos pelas corporações para a adoção do Cloud Computing. O gestor de TI brasileiro, ele sabe o que é computação na nuvem? Bom, é o termo hype, a gente vê todo mundo falando, adotando. O fato é que a gente pode utilizar o Cloud Computing para uma infinidade de aplicações que estão espalhadas por aí. O ponto é que nem todas essas aplicações estão disponíveis ou são fáceis de serem importadas para esse ambiente. Existem coisas que dependem de plataformas específicas que não são padronizadas. Existem coisas que simplesmente os tempos de resposta são extremamente exigentes. ou a criticidade dos dados, a arquitetura como elas foram construídas, não permitem a gente portar isso para as nuvens. Então eu acho que a maior parte dos gestores de TI está em uma fase de avaliação do potencial do Cloud Computing para aquilo que é a realidade dele. Ele sabe muito bem as aplicações que ele tem e ele está, nesse momento, avaliando aquilo que ele pode portar para um ambiente de Cloud Computing e, vamos dizer assim, desfrutar das benesses desse ambiente como o pagamento por demanda e os outros dois fatores que a gente acabou de mencionar. Mas eu acho que é uma fase de amadurecimento. A gente tem uma tendência aí, muitos fabricantes têm uma tendência de saturar o termo e aí você tem uma tremenda quantidade de informação, você precisa processar isso aí e chegar exatamente na realidade que aquilo representa para as necessidades da sua empresa. E esse é o ponto que a maior parte deles está. O Brasil pode vir a ser, num curto prazo, um centro global de computação na nuvem? Bom, a questão, a gente tem discutido a extensão desses serviços. E é interessante observar que não é porque nós pudemos tecnologicamente juntar uma quantidade de recurso computacional gigantesca num local que ela vai ser usada no continente inteiro. E a dúvida vem da seguinte forma, ora, será que se eu colocar uma aplicação aqui em São Paulo o pessoal em Buenos Aires ou em Santiago ou na cidade do México vai utilizar? Existem algumas questões até culturais ou de conforto e mesmo técnicas como latências e distâncias que podem ser barreiras. Eu acredito que sim, o Brasil tem potencial de trazer aquilo que é possível colocar nesses ambientes. Ele tem potencial de trazer de uma região inteira, por exemplo, como a América Latina. Mas o que eu discordo é que seja de forma muito abrangente. Eu acredito que vai ficar restrito a determinados tipos de aplicações que são possíveis. Quais são essas aplicações possíveis no seu ponto de vista? Depende da questão da maturação dessas aplicações. Hoje a gente vê que muito do que é web applications, muito do que é desenvolvimento, testes, provas, que são coisas que podem ser desenvolvidas praticamente em qualquer máquina, essas são aplicações muito mais fáceis de serem importadas. Existe um outro hall, um hall de aplicações mais antigas, mais amarradas a plataformas específicas, que por enquanto está afastado desse ambiente. É o legado, é o famoso legado da infraestrutura de TI aqui no Brasil? Sim, tem bastante do legado. Esse legado, por enquanto, provavelmente não vai ser revisto, ou fica para uma fase posterior. E é muito da evolução das próprias aplicações. À medida que elas vão para o ambiente web e os tempos, latências e confiabilidade dessa rede se mostra executível, provavelmente a adoção vai aumentar. E qual é o papel da Juniper nessa estratégia de Cloud Computing? O que vocês querem? O que isso muda para a estratégia da Juniper aqui no Brasil? Bom, a Juniper, como fornecedora de infraestrutura, ela tem desenvolvido e está trabalhando muito forte na formação desses ambientes. Continuamos trabalhando na parte de infraestrutura, prover a conectividade entre essas máquinas e prover a rede que vai interligar os clientes a esses recursos computacionais. Nós entendemos que existe um desafio muito grande para as operadoras ou mesmo para os provedores de aplicação ou de conteúdo e, na realidade, criar uma camada de orquestração que vai interagir com o usuário. Não basta só você ter infraestrutura. Você pode ter os suites, você pode ter as máquinas, as virtual machines. Você precisa de um software relativamente sofisticado que permita você, de forma automatizada, alugar recurso computacional, contabilizar isso e mover isso de um lado para o outro. E essa orquestração nós estamos trabalhando muito com algumas parcerias. Por exemplo, até uma IBM mesmo, nós temos aí um trabalho bastante forte que é um pessoal que junta o poder, vamos dizer assim, o know-how que o pessoal tem na manipulação dessa parte mais sofisticada, de aplicação, com o potencial bastante robusto da infraestrutura da Juniper. Então, esse é o nosso caminho nesse ambiente. Acreditamos, sim, em um crescimento bastante significativo e queremos realmente participar fortemente desse mercado.